Eu vou lhe contar O braço apertado ninguém pode sentir Você por saber que eu não ia gostar Saiu com a gloria só pra me magoar Tão triste fiquei, tanto que até chorei Você por saber que eu não ia gostar Não deixe pra mim, não vou mais viver Tô contente e feliz, agora riado Eu busco até pneus, pedi pra voltar Pelo amor de Deus, mas não adianta Agora quem não quer sou eu Eu vou lhe contar, não posso esconder Eu vou lhe contar, você deve saber Amor como o meu, não vai se encontrar Preciso dizer, sei que não vai gostar Não adianta, você é gamadão por mim Perder seu amor, vai ser triste pra mim Não vou mais viver, tão potente e feliz Agora riado... Eu vou lhe contar